O que é elegância? O que resume esteticamente a elegância? Quem ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Sou Júlia Loja, designer de moda e criadora do método moda sem firulas, que foi feito para mulheres como você. Também tem a vida corrida, é mãe, cuida da própria carreira, se divide entre mil compromissos. E, é claro, deseja e merece se vestir bem de uma maneira prática e rápida todos os dias. Eu estou aqui para te mostrar que a decisão de se priorizar é muito importante e é sua. Essa decisão só pode ser feita por você. Eu sei que tem alguma coisa te incomodando, você já percebeu que a maneira como você está se vendo no espelho, a sua relação com o seu guarda-roupas, com o seu corpo, com o seu armário, não está legal. E você precisa mudar isso, tá? Eu estou aqui para te ajudar nessa mudança, a entender que ela é possível. E aí, o primeiro ponto, assim, quando a gente pensa em uma elegância, já que esse é o tema da live, né? Que quais são os tênis que a mulher elegante usaria, eu quero te ajudar a entender como combiná-los, como você pode, o que evitar também. Mas, assim, primeiro ponto, o que é a elegância, né? O que resume esteticamente a elegância? Então, as cores neutras, né? Se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal onde eu falo sobre elegância, sobre essa cara de rica, né? Que remete a esse estilo da elegância, são temas que são muito pesquisados por vocês na internet, então acabam virando temas aqui do conteúdo do YouTube, tá? E esses vídeos, se você assistir, você vai ver que algumas coisas se repetem quando eu falo de elegância. Então, uso de cores neutras, uma modelagem mais especial, mais elaborada, priorizar a qualidade e não a quantidade, buscar materiais que tenham qualidades, superfícies de uma textura diferente, também traz um resultado de elegância, de riqueza, né? De prosperidade, de ser algo mais bem feito e de maior qualidade. O menos é mais também é uma... É um ponto, assim, uma linha importante de pensamento. Então, o menos é mais no sentido de que você não precisa de um tênis cheio de logo, cheio de brilho, de informações ali. Quanto mais clean, mais limpo, mais simples, mais elegante ele vai ser também. Claro que pode ter alguns detalhes, eu vou te mostrar quais são, mas não precisa ter. Por exemplo, na minha pesquisa eu vi um tênis com duas estrelinhas de brilho. Não é um tênis elegante. Entende? Então, assim, qual é esse design elegante? Quero que você, nessa aula de hoje, já busque essas referências, entenda quais são essas referências que eu trouxe pra você, pra você ir lapidando o seu olhar, lapidando o seu bom gosto, tá bom? Muito importante dizer que um tênis de uma mulher elegante, ele é um tênis limpo, né? Principalmente o tênis branco. Não adianta você ter um tênis todo sujo, todo encardido e querer fazer um visual elegante. Então, por isso eu indico também os tênis de couro, que é um material muito mais fácil de limpar do que a lona, além de tá dentro daquela categoria de um material mais nobre, de maior qualidade. Não precisa ter cinco tênis, tenha um tênis de couro de boa qualidade, que vai durar muito tempo e vai ser mais fácil de limpar. Eu limpo o meu tênis com aquele paninho, sabe, de limpar neném? Eu tenho uma filha de cinco anos, então eu ainda tenho ali em casa, assim, por algumas ocasiões. E aí, eu fiz esse teste algum tempo atrás e funcionou muito bem, porque às vezes, né, não sei você, mas a minha vida é uma correria. E na cozinha, pegar um paninho, passar, eu ia desistir. Então, assim, botei a roupa, fui no banheiro, vi que o tênis tá sujo, eu pego o paninho ali rapidinho, passa, limpa em um segundo, não amarelo o teste, fica ótimo. Então, e limpa rapidinho, fica super bom, e você não tem, não fica adiando, sabe, você faz imediatamente, tá? Isso é muito importante. Um outro ponto importante, tênis é para mulheres de todas as idades. Se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110 anos, não importa a sua idade, o tênis é para você. Ele é uma peça que traz, sim, uma conexão, um link de modernidade, de atualidade, de estar mais descolada, mais jovem. Então, se você deseja ter uma imagem de uma mulher mais jovem, mais moderna e atualizada, um bom par de tênis elegantes, que eu já vou te mostrar quais são, vai te ajudar muito, tá bom? Antes de ver os comentários, deixa só ver, vai deixando aqui, gente, o nome de vocês, o nome não, a idade e a cidade onde vocês estão falando, tá bom? Eu quero muito te conhecer mais um pouquinho. Um outro ponto importante, só para encerrar aqui essa linha de raciocínio, é que o tênis, que a gente vai ver que é um tênis mais elegante, ele precisa estar adequado à ocasião que você vai viver. A gente consegue fazer um look elegante e formal para você trabalhar numa sexta-feira livre, que tem aquela roupa que você faz um pouco mais casual? Podemos. Você pode estar elegante e mais formal para uma reunião, para fechar um negócio, você é arquiteta, por exemplo, apresentar um projeto, você está com um tênis bacana, um look moderno, super social, com aquela imagem de uma mulher super competente, próspera, a melhor arquiteta do mundo para fechar, para aquele lente fechar, escolher uma pessoa super estilosa e vai para deixar a casa linda. Você pode ir você tênis? Pode. Agora, se você é advogada e você tem um trabalho que exige um dress code, um código de vestir muito formal, o tênis não é a melhor opção, não sei que seja nessa sexta-feira livre. Se você é professora, o tênis elegante vai cair bem super, você vai estar confortável para dar aula em pé, vai estar super elegante e estilosa. inclusive essa semana eu recebi dois depoimentos muito importantes de duas professoras e uma delas me contou o seguinte, que ela acabou virando, agora que ela concluiu o Moda Sem Firulas e ela transformou totalmente a maneira dela se vestir, ela está muito feliz, sendo elogiada todos os dias, ela disse que o marido dela olha para ele e fala nossa, você é cada dia mais bonita. Então, que bom ouvir isso, né? Mas o gostoso também do depoimento dela foi que ela contou que agora ela é uma referência para as alunas, que as alunas estão falando nossa professora, que legal, nunca pensei em combinar esse tênis com essa calça, olha que legal, nunca pensei em usar esse vestido dessa maneira. Então ela está virando uma referência para as alunas dela, o que está trazendo uma facilidade de comunicação, uma maior conexão com as alunas dela e ela está podendo abordar também sobre autoestima, sobre, né? Você está olhando para você, fazendo melhores escolhas, muito do método Moda Sem Firulas, essa do primeiro módulo, né? Que tem sobre autoestima, como fortalecer essa autoestima, como fazer do zero, talvez seja o seu caso, né? Fazer a sua autoestima, lapidar, criar esse passo a passo, está tudo lá no Moda Sem Firulas. Então é muito importante você passar por esse primeiro processo, né? De entender a sua autoestima e como, se você tem ou se você não tem, o que você pode fazer para ela florescer e foi o que ela fez. Então agora, nesse momento, ela ainda leva esse conteúdo para as alunas e ela me disse assim, Julia, o mais interessante que eu tenho hoje 18 turmas com mais ou menos 20 pessoas. Então você imagina o quanto, né? Que ela não está multiplicando e podendo inspirar outras meninas a se tornarem meninas que têm autoestima, mulheres que têm autoestima, que sabem como desenvolver isso, que sabem como se sentir melhores através da moda, com a imagem delas no espelho. Então é importante você perceber que quando você faz uma escolha da forma como você está indo se vestir para o seu trabalho, você está virando ali uma gente multiplicadora e inspirando suas colegas de trabalho, suas alunas, suas pacientes, as pessoas que estão com você. E quando você se veste bem para estar com a sua família, você inspira os seus filhos, as suas filhas a olharem você, a te admirarem e quererem o melhor para eles também. Talvez você não tenha tido um exemplo, nem tenha tido uma família que te ajudou a desenvolver sua autoestima e hoje você pode fazer diferente pela sua família e pelas pessoas que estão ao seu redor. Essa escolha só depende de você, tá bom? Então agora que eu já dei uma geral aqui sobre quais são os tênis, qual é o conceito de elegância, qual é a importância de você olhar para isso, eu vou compartilhar a minha tela para te mostrar o material em PDF imperdível, imperdível que eu preparei para você, tá bom? Então está aqui, essa é a nossa aula número 9, onde eu vou falar sobre os tipos de tênis que toda mulher elegante precisa ter. Primeiro ponto é te ajudar nessa reflexão de como escolher um tênis elegante. então você já entendeu o conceito da elegância e olha que interessante poder visualizar isso, né? Então a gente tem dois, as cores que eu mais indico, né? Começando aqui pelas cores, são as cores de branco, porque ela combina com tudo e traz muito da modernidade na identidade dela, visual, tá? E a cor nude ou uma cor caramela, uma cor neutra, próximo ao tom de pele, assim, um tom que seja mais que próximo ao tom da sua pele, que fique algo como quase que invisível pra você usar com peças de repente saias midis, calça pantacour, aquelas roupas que dão a sensação de achatar um pouco a silhueta, esse tênis mais perto do tom da tua pele vai ser uma ótima alternativa. E aí, qual é o tom nude, Julia? É o tom mais próximo ao tom da tua pele, existem vários tons nudes, dos mais clarinhos aos mais rosadinhos, aos que tem um pouquinho de caramelo, aos tons mais escuros, enfim, são tantos tons de pele, assim como são tantos tons nude, vale a pena você ir testando e procurando o seu. De repente você é um pouco mais morena e o seu tênis é um tênis mais claro, ele não vai dar esse efeito do nude, vale a pena você tentar e procurar de novo, mesmo jeito contrário. Outro dia eu vi uma menina falando, conversando assim nessas conversas de elevador, aqui eu trabalho num prédio comercial, então, né, eu sempre estou observando as pessoas e aproveito essas oportunidades também, não só inserida, tá bom? Eu gosto de observar, entender, enfim, faz parte da minha pesquisa também de campo aqui, do meu dia a dia, quando eu viajo eu faço essas pesquisas, no meu dia a dia também eu estou sempre observando em cada lugar que eu vou, o comportamento, as roupas, o que está ok, o que não está funcionando, para ter ideias de como poder ajudar você também, né, então, sem problemas de mulheres reais. E eu vi a menina falando exatamente dessa questão do sapato nude, que ela tinha comprado um sapato nude e que era muito legal, mas o sapato nude, né, ela estava contando sobre o sapato e aí eu dei uma olhada, o nude, ela era bem clarinha e o nude era um nude mais escuro, era um tom de nude mais morena, de uma pele mais morena, e aí não faz esse efeito do super, de sumir ali na pele, de alongar, tá, às vezes pode dar um pouquinho de trabalho encontrar o teu nude especial, mas vale a pena, em qualquer sapato que seja, no tênis, na sandália, no escarpão, no sapatinho de chanel, vale a pena em uma, duas, três lojas até encontrar o teu nude, tá? E o que eu coloquei aqui como certo e errado é mais para te trazer essa visualização da identidade do que é o elegante. O tênis do lado de esquerdo, né, do meu lado esquerdo que está errado, não está errado, ele é um tênis mais esportivo, ele é um tênis com uma proposta do esporte mais forte, é um sneakers, então ele traz muito mais do universo esportivo do que no universo da elegância, entende? O outro tênis já tem a modelagem mais clássica, mais reta, menos informação e assim ele se torna um tênis mais elegante, tá? Um outro exemplo para te inspirar, um outro tom, aqui é um nude mais rosado, aqui é um nude mais pálido, mais branquinho, você vê? São diferentes propostas, até aqui nos dois exemplos que tem diferentes tons, tá? Mas eu quero que você entenda, o primeiro modelo é um tênis nude? É, mas é um tênis nude que lembra muito o universo esportivo, assim, mais de caminhada, de trekking, é diferente da outra proposta, que é um tênis nude de camurça, ele é mais esportivo, né, porque tem ali os furinhos da logo da marca, um tênis da Adidas, mas você vê como ele tem poucos detalhes, tá? E assim, e esse design mais clean também torna ele um tênis mais elegante e muito mais fácil de combinar, tá bom? Mais duas comparações aqui, então, de novo, um tênis sneakers mais robusto, mais volumoso, um tênis bem esportivo versus um clássico, um shape bem clássico, é, eu gosto até desses que tem um solado um pouco alto também, eu sou baixinha, então, tem um design clássico, mas a sola um pouquinho mais alta, eu gosto, acho que, tipo esse aqui, sabe, poderia ser esse design bem clean com essa solinha, e eu não tô falando aqui sobre marcas não, tá? Eu já vou te mostrar essa questão de preços, mostrar algumas, alguns preços e algumas marcas pra te dar ideia, mas a questão do design, tá bom? Julia, All Star, pode usar All Star? All Star é elegante? É, essa é uma pergunta que sempre surge, tá bom? Eu não li aqui teu comentário, mas eu aposto que essa pergunta já pipocou por aqui. Então, assim, pode, mas até o All Star tem que saber escolher, tem All Star de couro, tem esse All Star do lado direito que é um branco mais clássico, então, não é a mesma coisa desse All Star todo de oncinha ou um todo de oncinha, tinha as fotos também, mas assim, esse com a língua de oncinha, apesar de ser nude, essa oncinha quebra um pouco essa questão da elegância, né? Traz um outro lado mais sensual, ele não fica tão clássico, tão elegante quanto o branco. você consegue perceber essa diferença? Deixa aqui num comentário pra mim se você consegue perceber essa diferença. Tem aquele All Star que é tipo uma botinha também. Então, assim, ele traz uma ideia mais underground, mais do rock, meio alternativa. Você pode fazer um look super elegante com All Star de botinha preto? Pode, mas é mais difícil, sempre vai estar um elegante com uma proposta ali de um estilo diferente, mas que não é tão da linha do elegante, entende? O tênis elegante ele vai compor o teu look elegante. Você pode estar com um vestido. O tênis elegante vai te ajudar a trazer essa imagem da elegância mais fácil. Você pode estar com um vestido, colocar um blazer num tênis elegante, é o caçudo elegante. Você pode estar com um vestido, colocar um All Star de botinha e um blazer. Já não fica tão elegante, você tem uma outra comunicação, uma outra identidade daquele All Star de botinha. Assim como você teria desse tipo de tênis aqui, né? Mais sneakers, mais esportivo, mais robusto. Não é exatamente o certo e errado. Tipo, ah, é proibido usar, nada a ver. Não, pode usar, consciente de que você está com uma comunicação mais do esporte ou uma comunicação mais, sei lá, vou colocar o All Star aqui como do rock, algo mais alternativo, entende? se você quer estar elegante da cabeça aos pés, entendendo, né? E seguindo essa linha do pensamento dos tênis que uma mulher elegante usa e escolheria, essa é a maneira mais adequada, certa, nesse sentido de você escolher, tá bom? Eu trouxe esse exemplo aqui do tênis da Vert também pra te mostrar o seguinte. Clássico preto e branco aparece, é um clássico, preto e branco é uma combinação clássica, aparece em outras marcas, tá? O Vert ficou muito badalado, tá? Muito em alta, é um tênis agora mais cool do que o Adidas, por exemplo, então, é uma marca legal, se você está pensando em procurar um tênis pra investir, eu indicaria esse, por uma questão de marca, assim, pensando em uma marca, eu acho que ele tem uma ótima qualidade, um design descolado e são muito bonitos. Então, assim, mas em qualquer marca, em qualquer modelo, tem um preço, tipo, ok, tá? Não é nem muito barato, nem muito caro. Eu vou mostrar outras alternativas também. O preto e branco é um clássico, tá? Então, assim, qualquer modelo de tênis com detalhe preto e branco pode apostar. Esse outro aqui do canto superior esquerdo, ele está em todos clarinhos, né? E também de amarrar. Ele tem a amarração do cadarço, os dois. Lindo, sabe? Super discreto, o preto e branco, ele traz um pouco mais do esportivo, tá? Mas é um tênis super elegante, mas ele, por ser bicolor, ele comunica um pouco mais do esportivo. Esse todo clarinho, ele deixa mais elegante, por não ter esse contraste tão alto. E o outro tênis, com branco e nude, lindo também, super elegante, mas ele já é um pouco diferente, um pouco mais esportivo, porque tem esse velcro, tá? Então, é um lançamento, é uma novidade, da Vert. Não tem um link aqui, tá bom? Mas, enfim, eu achei interessante mostrar essa marca cool do momento, indescolada, assim, tá bem legal. E são tênis também com uma pegada ecológica, sustentável, então, uma marca legal de indicar. E esse é um modelo novo, que é uma pegada esportiva, mas é um esportivo muito elegante. Então, se você tem muito da identidade do esporte na tua vida, tipo, esse tênis aqui não é elegante, né? Do lado esquerdo. Mas esse tênis aqui é um esportivo elegante, tá? Esse do velcro. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão ok? Entenderam qual é a identidade do tênis elegante? Qual é o contraste, né? O que que funciona, o que que não funciona, o que que comunica elegância, o que que não comunica elegância? Tá legal até aqui? Posso entrar na parte de looks? Posso. Quem tá chegando, já deixa aqui nos comentários, hein? A cidade onde a gente tá falando e a idade também, tá? Quem tá chegando agora, me conta, Julia, tô entendendo, Julia, não, não peguei. Vai deixando aqui no comentário, tá bom? E aqui uma dica pra você, tá? Que o fato de ser caro não é sinônimo de que é elegante ou chique, tá bom? Não é sinônimo. Então eu trouxe esse exemplo aqui de um tênis de um site brasileiro que vem de marcas importadas, tá? Dá pra ver o preço do tênis, gente? 4 mil reais, 960 centavos. Esse tênis é elegante? Não é. Então você comprar uma marca cara, ele vai ser importado da Itália, tá aqui. Você comprar uma marca cara não quer dizer que você vai tá elegante, tá bom? Não quer dizer que você vai tá chique. Não quer dizer isso. Não é sobre preço, sobre marcas, essa aula. É sobre a estética da elegância ou design elegante que você acabou de ver. Mais uma dica pra você, comprar roupas caras não garante que você vai tá bem vestida. Você pode comprar um monte de peças caras, não quer dizer que você vai tá bem vestida. Então aqui um outro tênis importado, tá? Esse aqui tá na promoção de 5 mil reais por 2.600. Tinha que tá na promoção mesmo porque assim, né? Não é um tênis tão fácil de vender, acaba que fica na promoção. Mas o que eu quero dizer pra você é que não adianta você optar pelo preço, achar que você tem dinheiro, que você vai comprar uma coisa cara e você é garantido que tá bem vestida. Eu vejo muitas mulheres que usam marcas caríssimas, marcas de luxo, mas que não estão bem vestidas, não estão elegantes, né? Que fazem uma combinação que é... Dá pra perceber que a pessoa não tem nem muita noção do que ela fez. Dá pra entender e perceber que ela se esforçou, que ela queria se vestir de uma maneira muito legal, tanto que ela investiu em preços caras pra isso. Ela tá muito bem intencionada. Mas não é garantia de que vai ficar bom. Você precisa aprender sobre moda, você precisa aprender sobre como combinar roupas. A moda não é intuitiva, tá? Então, ao invés de comprar uma bolsa cara, um tênis de 2 mil reais, se inscreve no Moda Sem Firulas pra você aprender, ter conhecimento, aprender técnicas de combinação, aprender sobre como desenvolver e valorizar a tua autoestima, como fortalecer a sua autoestima, aprender sobre o teu estilo de corpo, as roupas que te valorizam, as roupas que não te valorizam, né? O que que é... Como descobrir, identificar teu estilo pessoal, quais são os diferentes estilos, como se apropriar disso, e no curso tem muita coisa. É parte de acessórios, parte de... Os segredinhos das celebridades, que eu não vou contar, tá? Nem adianta. Tem técnicas iniciais e as técnicas mais avançadas de style, de combinação, que vão te ajudar a ter uma imagem de uma mulher única, maravilhosa. Deixa eu ver mais o que que você pode aprender lá no Moda Sem Firulas. É um método muito especial, mas o que eu quero dizer é que nessa aula, eu quero que você se inspire no design, no estilo e nas dicas para você encontrar os modelos elegantes que cabem no teu bolso, tá? Você precisa priorizar a qualidade, priorizar conforto, e comprar de uma maneira inteligente. E aqui já fica a dica, tá? Que se... Quem é aluna do Moda Sem Firulas ou me acompanha aqui no YouTube, vai aprender a lapidar o seu bom gosto para comprar de maneira inteligente. Então, aqui, olha só esse tênis. É um tênis elegante, clássico, neutro, R$149,00. Está na promoção ainda, era R$199,00, está por R$149,00, tá? Uma outra estética aqui de um tênis um pouco mais esportivo, também com R$100,00 de desconto, está por R$179,90. Então, quem é aluna do Moda Sem Firulas, aprende a comprar de uma maneira inteligente, aprende a lapidar o bom gosto, desenvolver o olhar, saber o que faz sentido comprar, o que precisa, porque tem como bônus a planilha de propriedade de compras, você precisa saber o que você, de fato, precisa e, a partir do momento que você sabe, você entende que você não precisa comprar as marcas caras de luxo, que não é isso que vai resolver teu problema. Se você gosta, você identifica com essas marcas caras de luxo, eu gosto, eu, particularmente, tenho algumas peças, eu gosto, eu vejo como um investimento na minha imagem, eu tenho que você escolher de maneira inteligente, inclusive essas peças de luxo, também tem muito de como saber escolher ali de maneira inteligente para não desperdiçar. mas você não precisa escolher essas marcas de luxo, eu acabei de mostrar, se eu tivesse comprado aquele tênis ali que ele tem elegante, eu não iria conseguir, nem eu, nem ninguém que comprou o tênis, é um outro objetivo de imagem que você vai ter ali. Já com 169 reais, você consegue um tênis que te deixa muito elegante. Então, assim, é sobre lapidar o olhar, é sobre aprender a comprar de maneira inteligente, é sobre desenvolver o teu bom gosto e é sobre parar com desculpas, porque não tem que ter muito dinheiro não, você tem que ter a informação, você tem que ter o conhecimento e aí com o tempo você vai se organizando para comprar o que precisa, porque eu aposto que você cober no teu armário tem um tênis bem legal aí, com design super elegante, que agora você vai aprender a como combinar, porque eu vou te mostrar essa é a próxima etapa da nossa aula. Tudo bem até aqui, gente? Vocês conseguiram perceber bem essa diferença, né? Entrando aqui na parte 2 da nossa aula, combinações elegantes usando o tênis certo. eu separei algumas dicas infalíveis para você, que de novo, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 80 anos ou 90 anos, essa dica vai servir para você, não importa o teu estilo de corpo, essas dicas vão servir para você, tá? Você vai entender aqui a combinação de tênis e alfaiataria, é claro, né? Se você tem o biotipo ampulheta, se você tem o biotipo oval, determinados modelos de calça de alfaiataria, por exemplo, vão te favorecer mais ou menos, certo? Mas a combinação tênis com peças de alfaiataria são ótimas, funcionam, tá? Então, essas dicas funcionam para todos os tipos de corpos. Júlia, quem é baixinha, funciona, e quem é muito alta, funciona, e quem tem 28 anos, você falou que era a partir de 30, não é, funciona, tá? Para com isso. Se você tem 20 anos e quer estar super elegante, funciona, se você tem 60 anos e quer estar super elegante e jovial, funciona, tá bom? Funciona para todo mundo. E aqui está tudo certo. Não tem um certo e errado. A ideia é te mostrar que o que é alfaiataria, né? Alfaiataria é esse tipo de modelagem mais reta e mais estruturada. Então, a gente encontra ela em calças, saias, shorts, blazers, tá bom? E eu trouxe aqui algumas propostas. Então, olha que coisa mais simples. Uma calça de alfaiataria, uma pantalona em alfaiataria com tênis branco e uma t-shirt branca. É o easy, chique, né? Muito fácil de você estar elegante. O outro look, você tem esse outro modelo de calça, aquela carrot jeans, que é mais ajustada na perna, com um tricôzinho, gente, um tricôzinho, então os neutros, preto e nude, um tênis branco. Fácil, elegante. Um óculos, né, da mulher poderosa também é legal. Deixa o look elegante também. O óculos de sol sempre ajuda, tá? Consiga essa cara da nobreza, da prosperidade aí, da elegância. Então, mais um outro look aqui também, a calça social, né? Os dois modelos bem parecidos, um tênis nude, um tênis branco, e aqui tem dois modelos de blusa, né? Uma t-shirt básica, que, de novo, não precisa nem ter desenho, como a do primeiro look, essa aqui tem uma estampa, mas nem precisaria. O cinto, eu acho legal também, eu acho que ele dá um acabamento no teu look, tá? E nesse outro lado, a gente tem aqui uma blusa com mais detalhe, mais elaborada, que é ótimo, e um look em tons mais próximos, né? Em tons neutros. Mas olha que fácil, que maneira fácil de você estar elegante. Uma calça jeans, com uma camisa social, uma t-shirt, e um blazer, né? Um blazer é uma peça de alfetaria. Olha como você consegue uma identidade também, elegante, easy, confortável, casual, jovem, moderna, tá? E nesse outro look, é um macacão amplo aqui, tipo uma pantacor, com blazer, também tá super elegante. O tênis dela já é clarinho, com detalhe em rosa, ela conectou com blazer, ok, ótimo. Se você já tem outros tênis e quer ter um com detalhe de outra cor, ótimo, mas se você vai começar com o seu primeiro tênis, vai, quanto mais sem detalhe e mais neutros, cores melhor, tá? Shorts de alfetaria, com blazer, shorts de alfetaria, com uma camisa social, tá? O tênis dá uma casualidade, uma modernidade, e o look é muito elegante, a combinação, porque você escolheu o tênis certo, né? Então você consegue esse visual elegante, tá bom? Tênis e saia midi também funcionam muito bem, e de novo, cada estilo de corpo vai ter a tua modelagem que mais favorece, né? Mas a saia midi fica ótima, você pode ser uma saia plissada, uma saia vazia, uma saia lápis, né? Essa aqui, enfim, você vai entender qual modelo que você gosta, que te favorece. Poderia ser uma saia longa também, ou até uma saia mais curta, mas pra esse visual elegante, assim, é mais fácil acertar com a saia midi e com a saia longa. A saia curta, se for muito curta, precisa ter atenção a outros pontos, tá? Mais algumas ideias de combinação aqui de saia midi com tênis branco. Alguns looks, mulheres de diferentes estilos de corpo, diferentes idades, pra te inspirar a buscar referências, né? A buscar uma inspiração e fazer looks parecidos com as roupas que você já tem no teu armário. Terceira dica, tênis mais camisas elegantes ou o modelo de camisa social. Então, quando você usa principalmente um jeans com tênis, toma cuidado pra não botar uma regata muito simples ou uma t-shirt muito básica com jeans, né? Que é tipo o básico do básico com o mais básico, o mais básico. E aí pode ser que fique muito sem graça ou casual demais na tua produção. Coloca uma blusa com tecido mais nobre, uma modelagem diferente, uma peça com detalhe diferente, uma blusa de tecido, uma blusa social, capricha nos acessórios, pra você deixar essa produção mais elegante, tá? Mais arrumada e que algumas ideias de inspiração também. Então, aqui a Constância Pascolato maravilhosa, né? 80 e poucos anos com seu tênis branco pra mostrar pra você que é pra todas as idades. Eu também adoro ser influencer aqui. Ela tá com uma blusa... Você vê que não tem muitos detalhes, mas é uma blusa diferente. Ela é como se fosse uma t-shirt, mas tem uma gola ali com tecido que mudam tudo, tá? Aqui eu tô usando uma camisa social, um tricô também, né? A camisa social clássica, poderia tá com nozinho, poderia tá fazendo da calça, várias maneiras de usar. E um tricô que também é uma blusa diferente, é uma blusa que tem um aspecto mais nobre. Pode ser um tricô de manga longa, um tricô de manga curta, tá? Eu também gosto muito do tricô pra essa identidade da elegância. E aqui mais dois looks, camisa social também, um outro estilo de corpo pra você ver que funciona pra todo mundo. E aqui um look com uma camisa transpassada, feita em tecido. E tem um outro ponto da elegância que eu também comentei que é importante, que é o uso de cores neutras. Então, tá na dúvida se tá elegante ou não, tenta adicionar pelo menos um tom neutro na tua produção. Branco, preto, os tons terrosos, nude, são tons muito elegantes que você consegue dar esse upgrade também na sua identidade da elegância, tá bom? Tênis mais pantalona. A pantalona é uma peça que eu sou super fã, quem me acompanha sabe que eu sou hashtag pantalovers. E a pantalona é uma peça que ela sozinha transmite elegância, tá? Você botou a pantalona com qualquer peça você já fica elegante. E ela combina super bem com o tênis também. Então aqui, duas propostas de uma pantalona de alfaiataria com blazer, então, pode ser uma blusa com alça, sem alça, uma blusa com estampa, uma blusa lisa. Pantalona social de alfaiataria e um tênis, nossa, tá maravilhoso. Adicionar um blazer ou uma camisa social aberta como essa aqui também como uma terceira peça do look mais clarinho, também fica incrível, né? As terceiras peças sempre também dão uma elevada no look, deixar ele mais arrumado, mais elaborado e muito elegante também. E aqui, eu trouxe essa proposta do tênis ao estar preto. É pra mostrar pra vocês que sim, pode usar tênis preto, tá bom? Ele não é... Ele acaba deixando, eu acho que assim, mais... mais casual e mais informal. Eu acho que ele não é tão leve, tão fácil de combinar quanto o branco e o nude, mas se você tem tênis preto e você sabe fazer combinações ou vai se inspirar, vai testar possibilidades, ele pode funcionar pra você. Tá? Um all-star preto, uma bolsa preta, uma blusa branca, uma calça jeans mais escura, ali um jeans mais escuro, ficou super legal. Qual a vantagem do branco e do nude também? Eles combinam com qualquer cor. Pode estar com qualquer cor de calça, de saia, de vestido, são cores que vão combinar. Se eu tivesse com uma saia, sei lá, uma saia rosa e aí uma blusa clarinha, um tênis preto, sabe? Tipo, já fica meio que... Ah, isso aí a gente tá meio que sobrando aqui, não tem aquela harmonia toda no visual. Não sei se você queira, né, montar um estilo de essas faras pretas, aí fazer uma conexão, tudo bem. Mas assim, sendo mais básica aqui, não sei qual é o teu nível de conhecimento sobre moda, né? Indo no... Não vamos acertar com certeza, não vamos ter medo de errar, né? A dica é do... Se a saia é clarinha, a blusa é clarinha, bota um tênis branco, bota um tênis clarinho, pra você conseguir uma composição de harmonia, pra ser mais fácil, pra você começar, daí se start, se vestir bem, se sentir diva todos os dias, tá bom? Então o tênis branco e o nude, eles facilitam, sim, mas o tênis preto também é uma alternativa, tá? Mais dois looks com a pantalona. Ah, e aqui eu tô usando a pantalona loja, cor Fendi aqui da coleção. Olha que legal, né? Uma mistura de duas cores e enfim, esse catálogo ficou bem bacana e aqui um look todo da cor Fendi com blazer e o tênis e eu escolhi essa foto pra mostrar o seguinte, olha essa bolsa que eu tô usando, ele é uma bolsa toda, é uma bolsa da tendência, agora do inverno, ele é toda de brilho, sabe? Então não tenha medo também de misturar, na foto da bolsa preta é uma bolsa de corrente e na outra foto, corrente dourada, na outra foto é uma bolsa toda de brilho, da Vibe Disco, né? Eu poderia estar com uma bolsa mais social ou menos social, o tênis ele combina, é legal você fazer esse mix de estilos também, sabe? É uma técnica de estilo mais avançada de você brincar com diferentes estilos, né? de algo mais casual, mais formal, com mais informal, existem várias técnicas, o high-low, então assim, você pode, se você for aluna do Moda Sem Firulos você já sabe essas técnicas, senão você pode despertando esse teu olhar, tá? Então não tenha medo de fazer essas combinações de uma bolsa, uma clutch de festa bem arrumadona, se você vai no almoço com as suas amigas com um vestidinho, ou você vai com o seu marido, né? Bota um vestido, essa clutch mais social e um tênis, você traz muita modernidade pro teu look, né? E aí tá super de acordo ok com a ocasião também, tá? Então não tenha medo de se vestir assim. Bolsa preta com tênis branco, pode? Pode! Aqui eu coloquei uma calça preta, né? Ou poderia ser uma outra cor escura pra ter um outro elemento escuro no look, eu acho legal combinar, tentar combinar pelo menos dois elementos na produção, pode ser a calça e a bolsa, né? Ou ser um outro tom escuro com a bolsa preta, tentar criar algum tipo de conexão, assim, de dois elementos é interessante, mas pode sim usar a bolsa preta com tênis branco, essa coisa de combinar sapato com bolsa, deixa o visual pode, mas fica mais careta, entende? Fica bem assim, bem informal e um pouco, dá um arco de um pouco mais de careta, entende? Termo, pra essa tua composição, tá? Então não fique ilimitada por isso não, o tênis branco ele combina com tudo, assim como nude. tênis monocromático, é, tênis com look monocromático, o monocromático ele é a combinação de cores do look todo da mesma cor e ele, o monocromático também, ele é a associação imediata com elegância, você olha a pessoa vestida toda da mesma cor, você associa com a elegância na hora, então uma maneira incrível de você estar usando o tênis certo, que você já aprendeu a escolher uma proposta elegante, certo? E aqui, um look todo azul marinho, você pode, ou o tono preto, você pode elaborar, a modelagem que você vai usar, você vai usar a calça preta, com a blusa preta, a modelagem que mais te favorece, com a blusa que mais te favorece, do mesmo jeito é que esse look da ponta cor super funciona, mas se você é baixinha, poxa, tem que ser mesmo com o monocromático, se você é uma mulher alta e aí não se importa, né, de ter esse visual de estar um pouco mais baixa, você pode brincar com as cores da blusa, você pode ter uma blusa de outra cor com a calça ponta cor com tênis, que vai achatar a silhueta, pode ser uma coisa que você queira, ai que legal, sou muito alta, eu gostaria que às vezes não me sentia tão alta, eu escuto esse tipo de dúvida, né, essas questões também das alunas do moda sem firulas, então você pode ir brigando com as cores, se você é baixinha e vai usar a ponta cor com tênis, look monocromático vai te ajudar a ter uma silhueta mais alongada, vai ficar melhor, mais duas propostas de looks monocromáticos, você vê que aqui são tons neutros, que também já remetem à elegância, mais tons neutros que remetem à elegância, tá, brinque com texturas, pode brincar com tom sobre tom também, você pode usar uma base toda monocromática, um casaco de uma cor, né, um outro tom mais ali próximo, então assim, a base toda monocromática, o casaco, um outro tom neutro também fica muito interessante, ou look todo preto, aqui também para te inspirar. Tênis e vestido, combina? Combina super, antes de entrar no tênis com vestida, me conta aqui se você está gostando dessa aula, se você está gostando das imagens, se está funcionando, tipo, Júlia, estou pegando, estou adorando, Júlia, não entendi a foto tal, deixa aqui o teu comentário, tá bom? Quem está chegando agora, aproveito para te contar que essas lives, aulas estão ficando salvas somente para as alunas do método moda sem firulas, então logo elas não vão estar mais aqui no YouTube, assiste, manda para as suas amigas também, pega aqui a setinha, manda para as suas amigas, compartilha com elas essas dicas, quem você não vai falar, nossa, a fulana precisa ouvir, a fulana precisa saber dessa dica especial, manda a live para elas, se você está chegando agora, se inscreve no canal e vou te contar uma coisa muito boa, você pode receber esse material de imagem, de inspiração, esse guia para você seguir no teu dia a dia, você pode receber ele por e-mail, é só você colocar o teu e-mail no link abaixo desse vídeo e você vai colocar o teu e-mail ali e você vai receber não só o material em PDF dessa aula como um aviso das próximas aulas que vão acontecer, tá bom? Então, não perde essa oportunidade porque essas aulas daqui a pouco elas vão aparecer ao vivo e depois já vão sair, não vão nem ficar aqui no YouTube, tá? Então aproveita, lindona, coloca o teu link aqui e se inscreve para você receber esse material imperdível, combinado? Vestido mais tênis, vestido mais tênis, gente, também é muito, muito legal, dá possibilidade de você usar até peças de vestidos mais formais que de repente você usava, sei lá, não são um ambiente de trabalho, mais social, você consegue usar com tênis e deixar ele mais casual, usar ele em propostas totalmente diferentes. Então aqui algumas inspirações, um look todo monocromático, um vestido de oncinha com uma jaqueta, super funciona. Aí de novo, né, o que que remete à elegância? Já tá com o tênis certo, então cores neutras, tecidos de qualidade, menos é mais, né, na escolha das modelagens. Esse vestido aqui, por exemplo, é da, da, com a menina com a bolsa de palha, ele lembra uma camisa social, então tem esse, remete à gola social, abotoamento, tá bom? O outro vestido, ele tá com uma modelagem linda, é, que favorece o estilo de corpo dela, um vestido preto, ela botou tênis branco com a bolsa branca, fez ali um combinadinho, um capricho nos acessórios. E olha que legal também perceber, no, que ela tá com a bolsa de palha, esse look aqui do vestido azul, uma bolsa de palha, um tênis. Então olha como o tênis, ele é versátil, né, ele vai da bolsa de brilho, a bolsa de corrente, a bolsa de palha, a clutch do casamento, então ele é muito versátil, e brincar com essas combinações é incrível, deixa o teu look ainda mais interessante e unha. E aqui tem uma, um desafio pra você, do que que seria aqui o certo e o errado, tá? Vocês conseguem perceber que são looks teoricamente parecidos, né, vestido estampado, com tênis branco, mas o que que tem de errado? Quero, deixa aqui no comentário aqui pra mim, o que que você tá vendo de errado nesse, o que que seria o errado? Júlia, não tô vendo nada, você tá doida? Ô Júlia, já percebi, é tal coisa, deixa aqui no comentário, o que que tem de, o que que o da esquerda é o errado e o da direita é o certo aqui? O que que tá, eu diminui aqui pra, enfim, agora dá pra ver, né? Errado e certo, o que que tem? Deixa aqui no comentário, e você que tá aí já respondeu o motivo do certo e errado, já aproveita e se inscreve pra você receber o e-mail, tá? Clica no link aqui abaixo pra você receber o e-mail, porque as próximas aulas, aulas live, já estão com o tema organizado e estão assim, imperdíveis, tá? Assim, de chorar, de tão incrível, tô tão, tão orgulhosa de vocês que responderam o formulário, se dedicaram e contaram ali pra mim o que que tá incomodando, o que que vocês gostam, cada vez eu consigo me conectar mais com você que tá aqui nas lives comigo, acompanhando, tirando suas dúvidas e essa nossa conexão só vai aumentar cada vez mais pra que a gente possa, juntas, eu, você e todas da nossa comunidade aqui do Moda Sem Firulas, pra gente tá, é cada dia mantendo a chama acesa, né? Essa chama de querer melhorar, de querer evoluir, de buscar a versão diva maravilhosa, de entender que isso é possível pra você nas suas escolhas de cada dia, tá? Eu sei que às vezes parece que tudo, tudo acontece, não deixa você lapidar a sua versão de tudo, tudo acontece, quando você vai se vestir bem, aí acontece uma coisa, acontece outra, você tá sempre se deixando pra depois, você vai fazer um curso e aí acontece alguma coisa e você não, não faz o curso, você vai se inscrever no Moda Sem Firulas, o filho chama e você vai dar atenção, você vai se inscrever no Moda Sem Firulas, depois o marido reclama de alguma coisa, você perde atenção, você já se inscreveu no Moda Sem Firulas e aí você, depois você se inscreve, você vai fazer, porque eu não vou deixar você ficar de fora, mas quando você tá nesse antes, antes, né? Eu sei que muita coisa acontece e aí parece que são mais importantes, mas isso é só a sua cabeça, né? A sua mente ali inventando, inventando desculpas pra você mesma, pra você não tomar essa decisão de se priorizar, porque na verdade você não tá se priorizando e até quando você não vai se priorizar, sabe? Você precisa tomar a decisão de se sentir maravilhosa, de estar aqui nessa aula, de assistir essa aula, de colocar em prática, né? De querer saber mais, de procurar mais conhecimento, de se aprofundar no conhecimento sobre moda, de se inscrever no Moda Sem Firulas, de fazer o que for necessário, o que for necessário, tá? Porque não dá mais pra ficar assim. E eu quero saber se você conseguiu, eu quero saber se alguém acertou aqui. Olha, gente, revelando, se você for aluna do Moda Sem Firulas, você acertou, mas se não for, tá aqui. Olha só a diferença do tênis com a meinha e sem a meinha. Parece uma coisa boba, mas olha aqui como no primeiro look parece que a cirurgia dela tá mais achatada, o tênis, ele fica com efeito de botinha, deixa um pedacinho da canela ainda menor. Fora que essa meinha aqui, assim, com esse franzidinho, não é nem algo super estiloso, super incrível, que tá adicionando informação no look, não é nada, parece que, tipo, eu peguei a meia errada e botei, sabe? Então, usa o tênis com a meia que não aparece, ou se aparecer, que seja um detalhe bem curtinho, ali no pé, porque quanto mais pra cima o tênis ou a meia, pra quem é baixinho principalmente, faz um efeito de achatar a silhueta, tá? Então, ou o tênis aparece um detalhe, um brilhinho bem leve, logo assim que acaba o tênis, né, um brilhinho, foi um exemplo, mas assim, um detalhe bem simples junto ali com o tênis ou não aparece, tá bom? Combinado? Você vê, os detalhes fazem muita diferença. Eu deixo um agradecimento pra você que participou dessa aula comigo, teve aqui, interagiu, mandou as suas perguntas, me contou onde você é, a sua idade, e se você quer receber esse material, é só você se inscrever no link aqui abaixo, tá? Essas lives, aulas só fazem sentido porque você tá aqui comigo, participando toda quarta-feira às 16 horas, esse compromisso é nosso, e eu tô aqui comprometida em realizar a tua transformação, mas eu não posso fazer a tua parte, então faça a tua parte, inscreve o teu e-mail aqui abaixo pra você receber esse material e ter como guia, pra você colocar essas dicas em prática na próxima semana, tá bom? A partir de amanhã, você já vai colocar essas dicas em prática e eu vou te pedir pra me mandar essas fotos lá no meu Instagram que é julia.loha é o meu nome, julia.loha é um Instagram pra você me mandar os looks, eu vou pegar os melhores looks e vou comentar, vou te responder, eu de repente até trago esses looks pra próxima aula pra comentar aqui os looks ao vivo com você também, tá bom? Se vocês mandarem bastantes looks caprichados, eu vou trazer essas imagens pra comentar aqui o que funcionou, o que que dá pra melhorar, se tiver um antes e um depois melhor ainda, lindona, é certeza de você até aqui, eu vou comentar o teu look pra te ajudar a evoluir cada vez mais, combinado? Um beijo e eu te vejo na próxima aula.